Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mundi, meu nome é Will e eu faço parte aqui do Suporte. Hoje nós iremos falar sobre o ChatGPT. Se você nunca ouviu falar sobre essa ferramenta, a gente vai dar uma breve introdução, explicar rapidinho o que ele é, o que ele faz, o poder dele e vamos partir para alguns exemplos. Bom, essa é a tela inicial dele, caso você não tenha, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E a única coisa que você vai precisar é de um e-mail e um celular válido para realizar o cadastro. Realizando o cadastro você vai cair nessa tela. Então vamos entender melhor o que é o ChatGPT. Eu vou pedir para ele se apresentar, nada melhor do que para a gente iniciar. Então vou colocar aqui, se apresente. Bom, ele está falando que ele é o ChatGPT, foi treinado pela OpenAI, e estou aqui para ajudar com perguntas e tarefas relacionadas à linguagem natural. Como posso ajudá-lo? Bom, mas ainda ficou uma resposta um pouco vaga. Então vou perguntar para ele. Como você foi treinado? Bom, então ele respondeu aqui, falando que ele foi treinado por aprendizado profundo de linguagem, também conhecido como aprendizado de representação. E também a gente conhece como aprendizado de reforço, né? Então ele foi apresentado a milhões de textos, artigos, livros, conversas da internet, e a resposta que ele deu foi comparada a uma resposta válida, e ele foi reforçado positivamente quando aquela resposta dada era próxima da resposta correta. Então ele foi aprendendo a forma correta de responder as perguntas. Bom, agora que a gente já tem uma visão ali mais ou menos do que ele é, o que ele pode fazer, vamos a um exemplo prático. A primeira coisa que eu vou pedir para ele fazer é criar uma cópia para um produto que a gente está vendendo. Então eu vou colocar aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou pedir para ele fazer é criar um anúncio para um roteador de oito portas da Intelbras. Então olha só, pessoal. Ele criou um anúncio aqui, vamos dar uma lida e vamos ver se a gente concorda com o que está escrito, né? O roteador de oito portas da Intelbras é a escolha perfeita para sua rede de pequena empresa ou escritório em casa. Com suas oito portas Ethernet, você pode conectar facilmente vários dispositivos, como computadores, impressoras e outros dispositivos de rede. Além disso, ele oferece velocidade de até 100 Mbps, garantindo a conexão rápida e confiável. O roteador também possui segurança avançada, incluindo o firewall e o filtragem de conteúdo, para proteger sua rede contra ameaças externas. Com sua fácil configuração de gerenciamento, você pode ter sua rede funcionando rapidamente e sem problemas. Se você precisar de uma solução confiável e eficiente para sua pequena rede, o roteador de oito portas da Intelbras é a escolha certa. Bom, eu acredito que você precise fazer apenas alguns ajustes, né? Isso aqui, pessoal, não é para substituir um anúncio que você faria, mas é para te dar um notch. Veja que ele já nos deu um notch bem legal ali do que a gente pode utilizar, né? Bom, mas eu não gostei. Eu quero que ele refaça isso, mas de uma forma diferente e ele adicione o recurso. Então, eu vou pedir aqui para ele refaçar. Refaça de forma humorada e adicione o recurso de QoS, por exemplo. Vamos ver se ele sabe o que é QoS. Bom, ele terminou de gerar, né? O texto. O engraçado é que ele entende contexto. Então, eu não precisei falar para ele fazer uma cópia de um roteador de oito portas da Intelbras. Eu pedi apenas para ele refazer. Então, ele tem uma memória, ele sabe do que eu estou falando. E vamos ver se ele ficou legal esse anúncio aqui de forma humorada. Se você tem uma pequena empresa ou escritório em casa, então você precisa do roteador de oito portas da Intelbras. Com suas oito portas eternas, você pode conectar facilmente todos os dispositivos. Desde computadores, impressora e até mesmo seu frigorífico inteligente. E não se preocupe com a velocidade. Ele oferece até 100 Mbps, o suficiente para assistir vídeo do gato ou do seu vizinho sem problema. Então, você vê que ele está tentando ser engraçado, né? Isso depende do perfil da sua empresa e do contato que você tem com o seu cliente. Você pode optar por ele escrever um texto de forma humorada, igual eu fiz ali, ou de forma mais séria. Você pode controlar isso na sua pergunta. E com segurança avançada, incluindo o firewall e o filtragem de conteúdo. Você pode ficar tranquilo, sabendo que sua rede está segura contra ameaças externas, a não ser que você queira compartilhar suas fotos de viagem à praia com o mundo inteiro. E o melhor de tudo, ele tem QoS, Quality of Service, que prioriza o tráfego de voz e jogos, para que você possa jogar online sem problemas e xingar seus colegas de jogos sem interrupção. Então, lá em cima a gente pediu para ele adicionar o recurso de QoS. Ele não só adicionou, como ele deu uma descrição do que é esse serviço. Então, você vê que realmente ele entendeu o contexto, adicionou o que eu pedi e ele explicou o que é esse recurso. Então, se você quer uma rede confiável, eficiente e divertida, escolha o roteador de oito portas da Intelbras. Aqui você pode ir ajustando, como eu falei anteriormente. Você não precisa copiar e colar, é para você ter uma base para poupar tempo. As tecnologias foram feitas para a gente poupar tempo. Então, você pode pegar essa copy, dar uma olhada, fazer os ajustes. Ah, o meu perfil é um pouco mais sério. Então, você pode pedir para ela refazer de forma um pouco mais séria. Outro recurso que ela tem é análise de sentimentos. Mas, o que seria uma análise de sentimentos? Eu posso pegar um e-mail, posso pegar comentários na minha página de um produto específico. E ela vai analisar se aquilo é positivo ou negativo. Então, vamos pegar um exemplo aqui que eu vou digitar agora. Bom, então aqui eu fiz apenas quatro comentários, de forma bem simples. Mas, você pode colocar quantos comentários você quiser. Na verdade, quanto mais comentário você colocar, maior vai ser a precisão. Porque ela vai ter uma quantidade maior para ser analisada. Então, vamos lá. Vamos pedir para ela analisar esses quatro comentários. E eu ainda fui um pouco mais ousado. No final, eu pedi para ela propor melhorias. Vamos ver se ela consegue. Bom, então ela está respondendo ali. O A, ela entendeu como negativo. O B, positivo. O C, foi misto. Então, ela consegue descer comentários neutros. E o D foi positivo. E ela está propondo melhorias ali. Então, ela está propondo melhorias somente para o que ela viu como negativo. Então, para o comentário A. É importante melhorar a rapidez na entrega dos produtos para evitar a insatisfação dos clientes. Para o comentário C. É importante trabalhar na melhoria do tempo de entrega, mesmo tendo um preço bom. Então, ela conseguiu entender que o cliente falou que o preço está legal, mas demorou. Então, ela fala que não é somente importante focar no preço, mas também na entrega. No geral, manter a qualidade dos produtos e preços competitivos para continuar agradando clientes. Tá, legal. Então, vamos supor agora que o cara ali do comentário A, ele mandou um e-mail e a primeira compra dele. E você está um pouco perdido ali de como responder esse e-mail. Então, veja. A gente já viu lá atrás como gerar uma copy. Como vender o seu produto. O produto foi vendido. Só que deu algum problema ali na entrega. E agora a gente precisa corrigir isso, né. Vamos ver como que o chat APT pode ajudar a gente. Então, eu pedi para ele criar um e-mail de desculpa. Deu motivo aqui por entrega demorada para uma primeira compra. Que foi o caso ali que a gente pegou do usuário A, né. Tá, legal. Então, ele terminou de gerar. Vamos ver o que ele indicou para a gente. Exato. Nome do cliente. Gostaríamos de nos desculpar pelo atraso na entrega de seu pedido. Sabemos que esperar pela sua primeira compra pode ser frustrante. E queremos garantir que essa não seja uma experiência negativa para você. Infelizmente, devido a problemas logísticos imprevistos, o seu pedido levou mais tempo do que o esperado para chegar até você. Entendemos que isso pode ter causado inconvenientes e gostaríamos de nos desculpar sinceramente pelo transtorno causado. Como forma de compensação, oferecemos um desconto no valor de, X, né. E sua próxima compra conosco. Além disso, gostaríamos de garantir que todos os esforços necessários foram feitos para evitar que problemas semelhantes ocorram no futuro. Nós valorizamos a sua confiança em nossa empresa. Esperamos tê-lo como cliente por muito tempo. Se você tiver dúvida ou preocupação, não hesite entrar em contato conosco. Bom, para mim esse texto está perfeito. Faria apenas alguns ajustes ali, mas seria aproveitado 90%. Então você vê o tempo que é poupado, né, utilizando essa ferramenta. E também na gama que ela abarca. Ela pediu desculpa, ela se comprometeu no e-mail, né, no caso. Ela pediu desculpa, se comprometeu a que esse problema não aconteça futuramente. E também deu uma forma de compensação ali para o cliente e ficou à disposição. Então você viu que o e-mail foi sucinto, não foi um e-mail longo, mas foi um e-mail bem objetivo. Bom, agora saindo um pouco dessa parte de venda, vamos ver se você é um programador ou você precisa ajudar a equipe de programação. Na verdade, se você nem é um programador e você quer programar, né, então vamos ver se o chat PT consegue ajudar a gente. Eu vou pedir, eu vou criar um novo chat aqui com ele, para ficar isolado. E vou pedir para ele criar 10 ramais utilizando o asterisk 16. Vamos dar uma olhada aqui e vou pedir para ele criar com a tecnologia PJCIP. Então vamos ver se ele consegue mudar, né, totalmente o contexto, tá, falando sobre vendas, agora eu já vou para uma parte mais técnica. Tá, beleza, demorou um pouquinho além das outras, né, e vamos ver aqui se a resposta está satisfatória. Abra o arquivo de configuração PJCIP e encerra o servidor asterisk. Beleza, esse é o arquivo correto. As configurações de transporte PJCIP, caso ainda não estejam presentes. Então você vai dar uma olhada no seu arquivo e vai ver se está ok. Para cada ramal, adicione uma configuração endpoint com um nome único, por exemplo, para o primeiro ramal. Então a gente vê que ele não somente fala o que deve ser feito, mas ele também nos dá o código. Então eu posso clicar aqui em copiar código e já jogar no arquivo PJCIP que ele indicou aqui em cima, né. Então ele fala que a gente tem que criar um arquivo endpoint com o nome do ramal. Então ele colocou aqui o ramal 1 do tipo, colocou a autenticação. Adicione a configuração de autenticação para cada ramal, por exemplo, para o primeiro ramal. Então ele entende o contexto, né, ele mantém, manteve aqui o ramal 1, que foi o ramal que ele sugeriu. E ele está dando aqui as colunas de blocos, os blocos de código que a gente deve colocar no nosso servidor. Adicione uma configuração de associação de endereços de registro, uma AOR, para cada ramal. Por exemplo, para o primeiro ramal, ele continua ali. Adicione uma configuração de registro para cada ramal, por exemplo, para o primeiro ramal. Então ele continua com as configurações. Ele está falando, no final, reinicie o asterisco para que as configurações tenham efeito. Repita os passos 3 a 7 para os outros 9 ramais. Então ele percebeu que a resposta ficou um pouco grande e ele não ficou num loop ali. Ele falou, ó, ele deu o passo para criar 1 e para você repetir, para criar os próximos 9, você repete apenas os passos 3 e 7. E ele está dando uma observação aqui. É importante lembrar que essas são apenas configurações básicas e podem ser necessários ajustes adicionais dependendo do seu ambiente. Então, pelo que a gente entende de asterisco, essa resposta é satisfatória, tem uma acurácia muito grande, possivelmente vai funcionar sem problema. A diferença, você deve estar me perguntando, tá Will, e qual que é a diferença do chat GPT para o Google? Para quem faz código, para quem é um programador que está querendo se tornar, a gente vê que a resposta que ele oferece é muito mais simples de implementar do que se a gente fosse jogar no Google. A gente teria que procurar em várias páginas, ver se aquele ali está próximo. Ele não somente deu o código, mas explicou o que aquele código faz e foi bem sucinto. Então você pode realizar alguns testes e ver como que ele se comporta. Eu posso também, ao invés de pedir para ele criar, para ele me explicar um código. Eu vou colocar um código em Python aqui, por exemplo. Então, suponha que você pegou um código legado, você não faz a mínima ideia do que aquele código faz, ou você quer ter certeza que aquele código faz aquilo que você está imaginando. Então eu copiei um código em Python aqui e pedi para ele me explicar o que esse código faz. Vamos analisar a resposta dele. Esse código verifica se um determinado número é primo. Ele faz isso verificando se um número tem múltiplos entre dois e ele mesmo. Ele pede para o usuário digitar um número para verificar se é primo através do comando. Então, além dele explicar, ele fala o que cada linha faz. Então ele está falando aqui que o comando input, ele captura o que a pessoa digitou através do comando input. O código, então, usa um loop for, um for loop, na verdade, para percorrer os números entre dois e o número inserido. Dentro do loop for, ele verifica se o número é divisível pelo número atual do loop, usando o operador igual a igual, incrementando a variável multi, sempre que a condição é verdadeira. Então a gente vê que, além dele explicar para a gente o que o código faz, ele vai ali mostrando o que cada variável faz, o que cada função faz. Bom, então para a gente finalizar, o vídeo já está ficando um pouquinho grande, né? E aqui a gente não abarcou nem 1% da capacidade do chat apt em nos ajudar. Então só para a gente ver outra aplicação, para que você tenha um insight, possa utilizar aí da forma que você necessite no seu cenário, eu vou pedir para ele fazer algumas indicações de livro, para que ele nos ensine alguma coisa e vamos ver se faz sentido. Então eu vou pedir para ele indicar alguns livros para a gente. Então eu vou pedir para ele indicar livros sobre educação financeira, vamos ver. Obviamente ele falou ali do pai rico, pai pobre, né? Primeira indicação. Então ele fez ali a indicação de 8 livros. Então vamos ver o que ele falou. Esses livros abrange temas como investimento, poupança, orçamento pessoal e independência financeira e podem ajudar a desenvolver habilidades e estratégias para gerenciar suas finanças de maneira eficaz. Lá no começo eu falei que ele foi treinado com livros, né? Vamos ver se ele consegue fazer um resumo, né? Nos dar um resumo sobre tal livro, porque a gente vai ver se esse livro realmente é interessante. Passa um resumo do livro. Vamos pegar o livro que ele indicou. Pai rico, pai pobre. Foi justamente o primeiro livro aqui que ele indicou, né? Então ele está desenvolvendo ali a resposta. O interessante, pessoal, é que como a gente viu, ele fez uma cópia para um produto nosso. Ele fez código para a gente, analisou um código que a gente não sabia do que se tratava. E agora ele está em outro cenário fazendo resumo de um livro. Então como eu disse, aqui a gente não mostrou nenhum porcento da capacidade do chat EPT. A ideia aqui foi trazer de áreas isoladas para você ver que ele realmente consegue te ajudar de várias formas. É claro que você não vai apenas copiar e colar. Isso aqui é para você poupar o seu tempo e ter um norte e ver se aquilo que você está fazendo tem um pouco de sentido. Então vamos ver o que ele falou. Não vou ler tudo porque ficou bem grande, né? O livro enfatiza a importância de pensar de forma diferente sobre o dinheiro e de investir em ativos. Então quem já leu o livro, ou quem está querendo ler o livro, pode ter uma ideia do que é apresentado através desse resumo. Seguindo essa ideia, eu posso pedir para ele explicar conceitos para a gente. Então vamos lá. Então eu vou pedir para ele explicar o que é a física quântica. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, então ele finalizou a resposta aqui, né? Uma resposta bem consistente. Eu não vou ler tudo, pessoal, para não ficar um vídeo grande, né? Sendo que a ideia não é a gente aprender sobre física quântica, mas ver as possibilidades que o chat EPT tem e nos ajudar. Então ele só leu o final. A física quântica tem várias aplicações práticas, incluindo a tecnologia de semicondutores, tal, tal, tal. Bom, então você pode ir aprofundando sobre o conhecimento. Nessa pegada de responder perguntas, eu posso pedir para ele fazer uma redação de um tema específico para que eu use como espelho. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então eu pedi para ele fazer uma redação de 30 linhas com introdução, desenvolvimento e conclusão sobre o impacto da pandemia na educação. Vamos dar uma olhada. Ah, então 30 linhas da redação ficou bem grande, né? Vamos dar uma olhada aqui só no finalzinho daqui da conclusão. Tá falando que a pandemia tem afetado significativamente a educação e os estudantes têm enfrentado dificuldades para se adaptar às mudanças. No entanto, é importante sacar que esses impactos podem ser superados. É importante que as escolas e as universidades investam em tecnologia e apoio para garantir que os estudantes possam continuar a aprender mesmo à distância. Então, assim, a gente vê que é uma redação bem coesa, né? Que faz sentido, tem embasamento, ela dá o ponto negativo, faz o pró e o contra. E você ganha bastante tempo. Uma discussão que o pessoal acadêmico estava tendo é o uso do chat EPT para responder perguntas de prova. Prova, na verdade, pode ser até prova, porque com a pandemia tudo se tornou online, né? Então, como que um professor faria para identificar o uso do chat EPT em uma resposta? Porque você pode ver que ela é perfeita. Ela te dá os prós, os contras, faz o embasamento ali com vários pilares, né? Então, isso certamente aumentaria a nota do aluno e muitas vezes não refletiria no real conhecimento dele. Mas o outro ponto é como identificar perguntas feitas pelo chat EPT. Eu posso pedir para ele fazer perguntas e a capacidade dele fazer perguntas vai ser tão boa quanto a de responder. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ficou um pouquinho maior do que o padrão, né? Mas foi para explicar o que é o chat EPT, caso você não conheça, e trazer alguns exemplos. Os exemplos que eu trouxe aqui foi somente como ilustração para mostrar o poder que o chat EPT tem. Esse vídeo foi somente para te mostrar o que o chat EPT pode te oferecer. E você pode usar o chat EPT para potencializar os recursos que você possui e ganhar mais tempo e assertividade. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar aí no comentário do vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.